Música Bem-vindos ao Mais Chupado do Presse Special No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista que a Panini lançou esse ano de 2019 Mas é mais um daqueles resgates históricos que ela vem fazendo que são bem legais Que é o desafiador Esse aqui é o Retorno à Eternidade Do Andrew Helfer com José Luiz Garcia Lopes Esse aqui foi lançado nos Estados Unidos em 86 Em 4 edições só As 4 edições estão aqui Foi considerado como série, mas é uma minissérie, não dá pra falar que é uma série mensal E ela vai se passar E eu acho que ela nunca foi publicada aqui no Brasil antes Se ela foi, eu não consegui Eu pesquisei e não encontrei Se vocês souberem, se vocês já tivessem, já leram essa história antes Comentem nos comentários E me falem onde que foi publicado Porque eu não encontrei informação de uma publicação anterior Até então pra mim ela é inédita E embora se passe em 86 A história Ela é pré-crise nas infinitas terras Na verdade O desafiador por não ser um personagem de primeiro escalão Nem de segundo escalão Ele tem poucas histórias publicadas Mesmo nos Estados Unidos Ele é um trapezista Foi criado em 1967 Pelo Arnold Drake E pelo Carmine Infantino E é um trapezista que morreu E como fantasma Ele resolve casos policiais Normalmente todos os heróis resolvem casos policiais E eles são apenas de formatos diferentes No caso O Deadman Ou o desafiador Como é traduzido aqui no Brasil Ele é um fantasma Então ninguém tem contato com ele direto A não ser que ele entre no corpo de alguma pessoa E comece a conversar E até usar o corpo daquela pessoa Pra fazer as suas ações no mundo físico No mundo terreno Bem, nos anos 60 Ele teve uma aventura com o Batman E o personagem eu vejo muito Ele atuando junto com o Batman Quando o desafiador aparece Geralmente tem alguma coisa a ver com o Batman Ou até com o Superman E talvez em menor grau Pelo menos essa é da minha experiência Do que eu conheço do personagem Tem também uma série Uma minissérie que chama Amor após a morte De 1990 Que a editora Abril publicou aqui em 1990 Em duas edições Tem uns desenhos Bem diferentes É uma série bem legal Saiu uma Uma outra minissérie Um outro arco de histórias Que é De Volta à Morte Que o Deadman Ele Ele viaja através de vários momentos Do universo DC Num momento da história do universo DC E ele teve Agora nos 952 Ele teve sua origem recontada Na verdade Poucas ou quase nenhuma Alteração É mais uma atualização Temporal De 1960 Para 2012 Quando foi lançada Mas enfim Especialmente é um personagem Como Que não se alterou muito Principalmente porque ele nunca foi Muito Trabalhado E aqui essa Essa história Embora tenha sido publicada em 85 Em 86 Em pleno momento de crise Nas infinitas terras A história Ela é Dar uma continuidade A uma outra A uma outra edição A Brave The Bold De 86 Que aqui no Brasil Mais recentemente Foi lançada Na Cavaleiro das Trevas Lenda do Cavaleiro das Trevas Do Neil Adams Volume 2 Que a Panini lançou Mas é uma Foi uma história O Batman Ele É o Batman E o Desafiador Numa Numa trama Envolvendo Nanda Parbá O desafiador Volta para Nanda Parbá Para resolver Uma Uma situação Com o Sensei Que é o Um dos chefes Daquele grupo Da Liga dos Assassinos Que está sempre envolvido Com o Batman E tal E a história Termina Com O Bem Quando o desafiador Chega em Nanda Parbá Nesse local Que é onde vive A entidade Rama Que é a que deu poder Ou conseguiu manter O desafiador vivo Depois que ele foi Morto Na Lá no No circo Quando ele chega Em Nanda Parbá Ele volta a ser Corpóreo Ele volta a ter um corpo O espírito dele Não digo que reencarna Mas ele reconstrói A sua própria casca corporal E começa a agir A história Ele agindo com esse corpo Tem o irmão dele Que aparece também Eu li essa história faz tempo Eu não reli Então tem alguns flashes Só Na minha cabeça Mas o grande lance Que ele termina Com um veneno Que esse Sensei Da Liga dos Assassinos Coloca nele Ele está para morrer E o Batman Consegue salvar o personagem A história começa justamente Nesse momento O Batman tem uma breve Aparição aqui O Boston Brandt Está completamente puto Quer sair De Nanda Parbá Ele quer voltar para o mundo real E resolver os problemas Pessoais Que ele deixou No mundo físico A mesma história De qualquer fantasma Que tem alguma coisa Segurando ele No mundo real E aí no momento Ele sai De Nanda Parbá Ele perde Essa condição corpórea Mais uma vez Aquele conversando Com a entidade Rama E precisa agir Com a ajuda Do seu irmão O irmão Que está trabalhando No circo Também como Um trapezista E a primeira história A primeira parte Desse arco É mostrando O Boston Brandt Voltando Se adequando A essa nova vida Junto com o irmão dele Usando o corpo Do irmão Para viver Nesse novo lugar Nessa velha vida Que ele tinha Na verdade Essa aqui é uma carta Do Boston Que o Boston escreveu Para explicar Para o irmão dele Qual que é a situação O que está acontecendo Com Por que ele se transformou No desafiador E tal E aí Ele vai Agir Como Um Um trapezista Treina para isso E no momento Que ele está fazendo O seu primeiro número Ele leva um tiro E morre Da mesma forma Que havia morrido Anos atrás E a forma como O Andrew Helfer O roteirista Ele aprofunda A mitologia Do desafiador Em apenas Quatro edições Nessas simples Quatro edições Que estão encadernadas Nessa revista Ela vai me remeter Muito A dois personagens Da Marvel As origens Tanto do Motokiro Fantasma Quanto do Punho de Ferro É como uma mescla Dos dois Mas É uma mescla De dois personagens Que foram criados Posteriormente Nos anos 70 E 80 E eu não consigo dizer Nem que foi Inspiração Ou mesmo Plágio Tanto da DC Quanto da Marvel De qualquer Em qualquer vetor Que vocês queiram Colocar Essa ideia De espiritualidade Essa busca Por paz interior E uma mistura Com artes marciais Era Estava bem em voga Estava bem em alta Tanto nos anos 60 Quanto nos anos 70 Momento de criação Desses três personagens Que eu estou fazendo Paralelo Então Eles estavam vivendo No mesmo caldo cultural Que vai Proporcionar personagens Completamente diferentes E ao mesmo tempo Com essas Linhas E origens Tão parecidas O desafio então Do Deadman Do desafiador É assumir esse papel De guardião No equilíbrio cósmico Para enfrentar o Sensei E eu vou ficar por aqui Nessa descrição De roteiro Nessa tentativa De falar um pouco Sobre a trama Porque tem um desenvolvimento Legal A gente descobre Quem é o grande vilão Por trás Quem é esse Sensei Qual que é o envolvimento Dele E quais são as suas motivações Para o mundo espiritual O que ele O que ele quer Com essa Com essa ameaça E passar Falar um pouco Sobre o texto Os anos Aqui a gente está Nos anos 80 A gente tem Essa herança Verborrágica Dos anos 70 E 80 Que era muito Sobressaltada E desafiador Não é diferente A gente tem bastante Texto em diálogo Caixa de texto Caixa de contexto Em nenhum momento Esses excessos Eles atrapalham A leitura do texto Existe um ritmo Muito bom Uma dinâmica Muito boa Elas auxiliam Na inserção Da gente Como leitor Na trama Que num primeiro momento Parece que estamos Caindo de completo Paraquedas Mas um texto Introdutório Colocado aqui No início Ele ajuda Essa recapitulação Em brevíssima Recapitulação Ela ajuda a entender O que está acontecendo E ao longo Da história Vários diálogos Vários diálogos Eles são expositivos Mas na medida necessária Sem tornar chato Simplesmente contextualizando Jogando a gente Dentro da narrativa Explicando para a gente O que está acontecendo Narrativamente Eu acho que Pelo seu traço clássico Ele foge muito pouco Dos enquadramentos clássicos Também Então A gente tem muitos Enquadramentos Regulares São quatro por quatro Ou então Uma junção De algumas dessas janelas Mas sempre De forma regular Um momento Ou outro Existem Algumas Brincadeiras Que fogem Dessa Dessa regularidade E essas fugas Elas são Muito legais Uma delas Se tornou até Comum Principalmente Nos anos 80 Aqui quando tem A morte Dos A morte do Dedman A segunda morte Do Dedman No corpo do irmão Esse Essa queda espelhada Mostrando essa ação Isso aí vai ser Bastante utilizado Em outras Em outras revistas Da mesma época Mas tem outros momentos Bem interessantes também De quebra Dessa Dessa regularidade Quando tem uma coisa Toda Totalmente Fragmentada Mostrando Um pouco Da história Sem que Essa fragmentação Perca A linha narrativa A gente entende De onde está indo A geografia Da Página É completamente Compreensível Então Então enfim O desafiador Essa história Essa revista Ela é uma história Bacana Eu gostei dessa história Ela é uma história clássica E que Até podemos inserir Dentro do universo atual Dentro dos Novos 52 Que é o universo corrente Do universo DC Da editora Da editora Da DC Justamente Pelo pouco trabalho Que se tem Nesse personagem Ele está aparecendo Na Liga da Justiça Dark Nas revistas agora Que a Mulher Maravilha Está participando Nesse ressurgimento Da Liga da Justiça Dark Então Se vocês querem Saber um pouco mais Sobre o personagem Eu acho que Essa aqui é uma boa pedida E É isso Comentem aqui Eu converso com vocês Nos comentários Falem pra mim Se isso aqui Já foi publicado Aqui no Brasil Porque como eu disse Eu não encontrei Nenhuma pista Se ela foi ou não É a primeira vez Que eu leio Que mais Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapado O Presto no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O Presto Gaudio E Essa revista Está vendendo na Amazon Então se vocês quiserem Me ajudar A A manter o canal A melhorar o canal Cada vez mais Comprem pelo link Na Amazon Desafiador Ele está com preço De 30 reais De capa Então Deve encontrar Em promoção Até por Por valores Mais Mais baratos ainda E aí Além disso Tem muitas outras revistas E Qualquer coisa Que vocês comprarem Desde sabonetes Até videogames Tudo ajuda O canal E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Até mais Tchau 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 Obrigado.